Minha filha tá ficando sem graça, quando você não está aqui O triste tempo não passa, quando você não está aqui Eu preciso de você, de noite, eu preciso de você, de dia Eu preciso de você, um ano todo, eu preciso de você, por toda a vida Meu amor, melhor amigo, por favor, volta pra mim Vem fazer amor comigo, sem você eu sofrer, sem fim Meu amor, melhor amigo, por favor, volta pra mim Vem fazer amor comigo, sem você eu sofrer, sem fim